Hoje, os brasileiros já se acostumaram a conviver com os venezuelanos e sírios que vieram morar aqui no país como refugiados. Para ajudar na vida financeira desses imigrantes, o governo lança uma cartilha. E quem detalha para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, veja que interessante essa cartilha. Ela traz informações muito importantes. São orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ela traz orientações também sobre como reconhecer os elementos de segurança das cédulas do real. Essa cartilha vai ser distribuída em locais onde há grande fluxo de imigrantes e refugiados, inicialmente em português e espanhol. Depois, haverá versões em francês e árabe. E todo esse conteúdo vai estar disponível também online, nas páginas na internet do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Central e do Acnur. Nós já estamos aqui no Banco Central aguardando o início dessa cerimônia que está marcada para as 10 horas da manhã. Obrigada, Luciana.